Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visitou Santiago, capital do Chile, onde assinou hoje um novo acordo para ampliar ainda mais as relações comerciais e de investimentos entre os dois países. O Chile já é o nosso segundo maior parceiro comercial na América do Sul, atrás apenas da Argentina. No ano passado, as trocas entre Brasil e Chile chegaram a quase 8 bilhões e meio de dólares. Por algumas horas, a praça de lá, a cidadania no centro de Santiago, virou um pedacinho do Brasil, com a nossa bandeira esteada e o hino nacional. O primeiro compromisso da visita oficial do presidente Michel Temer ao Chile foi participar de uma cerimônia em homenagem ao general Bernardo O'Higgis Riquelme. Considerado pai da pátria, O'Higgis foi uma das figuras militares fundamentais no movimento de independência do Chile e o primeiro chefe de Estado do país. Já no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, Michel Temer foi recebido pelo presidente Sebastián Pinheira. A principal agenda da visita de Michel Temer ao Chile foi acompanhar um acordo de livre comércio. A assinatura foi feita pelos chanceleres dos dois países. Em discurso, o presidente Michel Temer ressaltou a rapidez na negociação do acordo. Há menos de seis meses nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Pinheira, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos, entre o meu governo e o seu governo, portanto, entre o Brasil e o Chile. E este acordo comercial, que foi muito, desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro, e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. As tarifas do comércio entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014, depois que entrou em vigor um acordo com o Mercosul. Agora, o novo acordo vai facilitar ainda mais o intercâmbio comercial entre os dois países. Grande parte dos investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 35 bilhões de dólares. Com o novo acordo, os dois países querem ampliar as relações em áreas que não envolvem taxas de comércio exterior. O uso de certificados de origem digital na hora de importar ou exportar um produto, por exemplo, terá os custos reduzidos em cerca de 35%. O prazo para a emissão do documento cai de três dias para 30 minutos. É um acordo que também se dirige e que facilita o intercâmbio entre pequenas e médias empresas, que são setores bastante dinâmicos das duas economias. É um acordo que elimina as cobranças de roaming de celular entre os dois países, que é algo que tem um impacto, um benefício direto, não só para o turismo, mas também para certos tipos de prestadores de serviços. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. Em 2017, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares, aumento de 22% em relação ao ano anterior. O presidente chileno lembrou que não existe fronteira física entre Chile e Brasil, e por isso não deve haver barreira no comércio entre as duas nações. Sebastián Pinheira destacou ainda a importância do acordo para o turismo. E durante esta visita a Santiago, o presidente Michel Temer também anunciou uma medida que vai beneficiar cidadãos aposentados chilenos que trabalharam no Brasil. O acordo vai permitir que não sejam cobrados 25% em impostos pela Receita Federal Brasileira destes trabalhadores que voltaram a viver no Chile. E mais de 3.300 profissionais já se inscreveram no novo edital do programa Mais Médicos, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. As inscrições para mais de 8.500 vagas começaram hoje. O Ministério da Saúde informou que recebeu mais de um milhão de acessos simultâneos no momento da abertura do sistema, um volume característico de ataques cibernéticos. Para comparação, é mais que o dobro do número de médicos em atuação no país. A equipe de informática do SUS está tomando todas as medidas para garantir a estabilidade do site, o único canal para a realização das inscrições. Nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes deste novo edital. Vamos acompanhar. O novo edital do Ministério da Saúde abre mais de 8.500 postos de trabalho para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil, independente da nacionalidade do profissional. As vagas serão para atender cerca de 2.800 municípios de todos os estados e de 34 distritos indígenas. As inscrições começam a partir das 8 horas da próxima quarta-feira e seguem até o dia 25 deste mês. Os candidatos aprovados devem iniciar as atividades no município selecionado até o dia 7 de dezembro. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que em uma cidade brasileira tenha 10 vagas, os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações, vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Então não haverá mais a disponibilidade de vagas naquele município. O ministro Gilberto Occhi também adiantou que um segundo edital será lançado na semana que vem para os candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior e sem registro no CRM. Isso para nós é uma resposta imediata a essa situação e acreditamos que com essas duas medidas nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. E por falar em postos de trabalho, o Brasil fechou outubro com saldo positivo de mais de 57 mil empregos formais. No acumulado do ano, foram criados mais de 790 mil novos postos com carteira assinada, o melhor desempenho desde 2015. O aumento no número de empregos foi registrado em seis dos oito setores econômicos, com destaque para comércio e serviços. Houve aumento de postos de trabalho em quatro das cinco regiões do Brasil. O centro-oeste se manteve estável. E cerca de 50 personalidades e entidades receberam o prêmio Direitos Humanos 2018. A homenagem é uma ação do Ministério dos Direitos Humanos e busca reconhecer e valorizar as práticas sobre o tema no Brasil e no mundo. Com o conhecimento que recebeu do pai, a pajé Mapulu Kamayurá trata de doenças de índios de 16 etnias no Xingu, em Mato Grosso. O atendimento é oferecido a mais de 6 mil pessoas de cerca de 60 aldeias. Mapulu trabalha com um médico. O que ela não pode curar, passa para o colega. O trabalho que a Pagé faz há mais de 30 anos foi reconhecido. Ela foi uma das ganhadoras do Prêmio Direitos Humanos 2018, que também premiou cerca de 50 entidades sociais e personalidades. Na entrega, o ministro dos Direitos Humanos destacou o caráter igualitário da premiação. A ideia do Prêmio Direitos Humanos é que, diferente de outros, aqui não há gradação de prêmios, todos recebem a mesma singela homenagem. Porque o objetivo é que aqueles que dedicaram a sua vida, que às vezes perderam a vida, que dedicaram suas atividades para a promoção e defesa dos direitos humanos sejam reconhecidos. O Prêmio Direitos Humanos foi criado tanto para reconhecer, como para incentivar a prática de um direito que é de todos nós, de todo ser humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que este ano completa 70 anos, tem 30 artigos e traz entre as garantias o direito à vida, a segurança pessoal e a liberdade de opinião e expressão. E diz, por exemplo, que ninguém pode ser submetido à escravidão ou à tortura. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, lembrou os desafios que o Brasil ainda precisa vencer. A gente sabe que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, na Constituição avançou muito, que programas foram criados, mas nós sabemos que o Brasil ainda vive com muita desigualdade, com muita intolerância e a gente precisa que todos os poderes em conjunto, com a sociedade, trabalhem cada vez mais unidos, para que a gente possa, de fato, ter um país que seja igual e que os direitos de todos os brasileiros sejam mesmo. Há 31 anos, Eunice apresentou como trabalho final do mestrado uma tese pela criminalização da discriminação racial. Um ano após, viu a Constituição Federal incorporar as ideias. A trajetória da professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que une a luta pelas mulheres e contra o racismo, também foi reconhecida com o Prêmio Direitos Humanos. Sempre tive a minha atuação com trabalhos escritos, livros publicados, voltados para a questão dos direitos humanos. Hoje, nos cursos de pós-graduação, desenvolvo uma disciplina que se chama Gênero e Etnia e tendo a honra de receber pós-graduandos de todo o Brasil envolvidos nessa interlocução Gênero e Etnia. Em Tupi, a Pajé Mapulucamayurá faz um agradecimento final e diz que espera poder ajudar mais os povos indígenas. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-98-67-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri